Quais são as potências no mundo que têm condições de realizar uma operação militar contra nós? Numa disputa por um interesse vital. Porque isso não acontece, não acontece. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, olha o que acontece na Síria, olha o que aconteceu no Afeganistão. Então, olha o que pode acontecer em Taiwan, no caso da China. Olha a projeção da China no Mar da China, construindo em rochedos que afloram no Mar da China, no litoral das Filipinas do outro lado, ou seja, em águas territoriais da Filipina, pelo menos em sua plataforma continental ou zona econômica exclusiva, a China está construindo base lá. Isso é o quê? Isso é praticamente uma agressão. E se as Filipinas reagirem? Então, quem é que pode nos ameaçar aqui e já estão no nosso entorno estratégico? Tem Estados Unidos e seus aliados ocidentais, e mais o Japão. Tem a China e a Rússia. Vá que eles tenham um interesse qualquer na Amazônia, etc., e que eles queiram impor condições para explorar em seu benefício um determinado projeto, etc., etc., e queiram impor isso ao Brasil. E o Brasil se recuse. Então, nós temos, como países que podem nos ameaçar, esses aí, e eles já estão no nosso entorno. Nós temos que ir passar a estudar a Amazônia, se for uma ameaça na Amazônia. Vamos ter uma ameaça na Amazônia, porque pode também haver uma ameaça no litoral, está certo? Nós temos 90% do nosso comércio é marítimo. Então, se houver um conflito no Atlântico Sul, nós temos o nosso comércio ameaçado. Nós temos que ter comboios protegidos por nossa marinha e nossa força aérea. Isso é outra coisa. Vamos ver na Amazônia. Quais são as áreas na Amazônia que são, digamos assim, prioritárias para a defesa externa? Para mim, são Roraima e a Foz do Rio Amazônia. Porque conquistar a Amazônia é impensável. A Rússia não conseguiu conquistar a Ucrânia até agora. Imagine a Amazônia, que cabem umas 10 Ucrânias ali dentro. Ninguém vai desembarcar lá em Roraima ou vai desembarcar no saliente nordestino e invadir o Brasil, chegar em Brasília, conquistar Brasília, ocupar o Brasil e internacionalizar a Amazônia. Não é isso. Então, a Amazônia tem áreas que são prioritárias para a defesa, que são Roraima e a Foz do Rio Amazônia. E áreas secundárias, que são o plano B da defesa, que são na fronteira oeste. Está ali a cabeça do cachorro, está a fronteira com o Peru, com a Bolívia, etc. Isso aí é plano B, não é para descartar totalmente, mas é plano B. E ali, principalmente, a ameaça pode ser, mas é o crime organizado mesmo, ilícitos transnacionais. Agora, a ameaça externa é mais na região do Atlântico, Foz do Rio Amazônia e Roraima. Por quê? Porque a fronteira oeste, que eu digo que é plano B, para invadir o Brasil por ali, teria que vir da Califórnia, ou lá do Japão, ou a China, chegar até a autorização de uma Colômbia, ou de um Peru, ou de uma Bolívia, para passar por ali, transpor os Andes, que já é um problema logístico dificílimo, e chegar em áreas periféricas do Brasil. Não são áreas, digamos assim, tão importantes, porque chegariam em uma área periférica e ficariam ali, na fronteira oeste, combatendo contra o nosso soldado de selva, que é um dos melhores do mundo. Então, vejam bem, a dificuldade de atravessar, ter autorização de um desses países. Da Colômbia, no Brasil, não entra nenhuma estrada, só entra o Rio. Teriam que apoiar toda a operação em cima do Rio Amazonas, o que é fácil sendo canalizado e de ser combatido. Do Peru, só entra uma estrada no Brasil, é quem vem lá do Porto de Ilo, no Pacífico, e chega no Acre. E da Bolívia, nem sei se tem estrada, acho que não. Então, essa fronteira oeste é plano B, é muito impensável uma invasão por ali. E não seria uma invasão para conquistar toda a Amazônia e ficar ali em uma área periférica, combatendo três, quatro, cinco anos, e depois iam ter que sair, como tiveram que sair do Vietnã, do Afeganistão, e do Iraque. E sem ganhar nada, porque estão em área periférica. Mas, se chegar na Foz do Rio Amazônia, ocupar a Foz ou bloquear a Foz, não chega nenhum recurso para Manaus. E aí você pode... Manaus sem gasolina, Manaus sem comida, Manaus sem nada. E aí, esse poder pode ser um país como esse, ou uma coalizão de países, com autorização da ONU ou não, se for os Estados Unidos com uma coalizão, não precisa nem autorização da ONU, porque, se a ONU não der, eles vão fazer do mesmo jeito. Aí ocupa ou bloqueia a Foz do Rio Amazônia e diz assim, olha, é temporário isso aqui, nós vamos sair daqui, mas vocês vão ter que assinar esse acordo aqui para mim. Por esse acordo, vocês vão ter que cumprir as seguintes determinações para explorar o seu patrimônio, ou seja, eles vão garantir para eles grande parte do bônus e nós vamos ficar com o ônus da administração e perdendo o bônus dos recursos que vão para eles. A gente não perde um centímetro de território, mas perde soberania para explorar o patrimônio. Se eles... Roraima é outra área exposta de prioridade de defesa, além da Foz do Rio Amazônia. Por que Roraima faz fronteira com a Guiana? A Guiana foi da... Foi colônia... Hein? A Guiana inglesa, a ex-inglesa. Foi colônia inglesa. A Guiana não tem condições de impor a neutralidade dela impedindo que entre ali uma força de coalizão. Ela não tem força para isso. Essa força vai entrar e vai chegar na Foz, vai chegar na fronteira de Roraima. Se lançar uma operação aeromóvel, na BR-174, no sul de Roraima, é a única estrada que entra em Roraima. Você bloqueia Roraima. Chegou aqui, lança uma operação aeromóvel de helicóptero paraquedista, ocupa a entrada da BR-174 em Roraima e você isolou Roraima. Aí você entra por aqui, isolou Roraima. Aí você vai fazer a mesma coisa. Eu saio daqui, mas vocês assinam esse acordo. Por esse acordo, a exploração da Amazônia vocês vão ter que ter. Tantos por cento é nosso, tantos por cento é de vocês. E vocês não vão perder um centímetro de território, mas nós vamos deixar uma base aí. Então, porque a Amazônia é inconquistável. A área interna da Amazônia era passiva. Não interessa ninguém ficar lá ocupando o rio, ocupando a árvore. O que interessa na Amazônia é ocupar Roraima, ocupar Foz da Amazônia, ocupar Manaus. porque as cidades da fronteira oeste, elas são cidades que você fica lá, vai ter a guerrilha na selva, você vai ter um custo tremendo para se manter ali e você vai acabar saindo e não ganhou nada. Então, o que nós temos que ter para defender a Amazônia é um sistema conjunto, Exército Mariano Anártico, defesa, anti-acesso e negação de área. porque para chegar na Amazônia, na Calha Norte, por isso que eu digo que é mais fácil vir por lá, já tem, na Flórida, já tem o Comando Sul dos Estados Unidos que recebe tropas, não é um comando cheio de tropas, mas ele recebe tropas, enquadra tropas e age. Tem a Quarta Frota que recebe navios e age, se precisar. Ali tem a Quarta Frota, o Comando Sul e está a OTAN, porque a França está, é fronteira do Brasil, não existe Guiana Francesa, é Departamento Ultramarino Francês, a maior fronteira da França é com o Brasil e a França é a OTAN. No Caribe, várias ilhas são possessões de países da OTAN, então a OTAN já está ali, para que vai vir lá pelo Pacífico, ela nem está lá, chegar e atravessar os Andes, uma dificuldade logística tremenda para chegar em uma área periférica e ficar fazendo, tendo guerra na selva, guerrilha, etc. Vem ali, ocupa Foz, ocupa Roraima, a OTAN já está ali, então, para nós impedirmos que, e para eles chegarem ali, vão ter que chegar com uma força-tarefa aeronaval, com navios de desembarque de tropa, vão ter que desembarcar tropa. Se você tem um sistema de defesa conjunto anti-acesso, você tem guerra cibernética, que é para, vamos dizer assim, tocar o tumulto, até mesmo dentro daquele país, no seu sistema de transmissão elétrica, seu sistema de comunicações, seu sistema de transmissão, seu sistema financeiro. Pela guerra cibernética, você atua lá dentro, já é uma forma de dissuadir. Ainda dentro desse sistema conjunto, você vai ter a defesa antiaérea, mas aí precisa ter instrumentos modernos de defesa antiaérea. Guerra eletrônica, que é para impedir que o sistema de busca de alvos do inimigo encontre onde estão os seus mísseis, porque você vai ter que ter um sistema de mísseis para atuar sobre essas forças tarefas, aeronaválicas, que possam se aproximar. E quem vai dizer por onde elas estão se aproximando é outro sistema desse conjunto, é outro subsistema desse sistema conjunto, que é o sistema de vigilância, controle e monitoramento, que vai dizer por onde vem e onde é que estão. Uma vez que diz de onde vem onde é que estão, o seu sistema de mísseis vai atuar sobre ele, o seu sistema de defesa antiaérea vai atuar sobre ele. E não vai ser só sobre o porta-aviões e inimigo que estiver vindo com essa força-tarefa aeronaval, não. Você vai tentar afundar os navios de transporte de tropa, porque você vai botar no mar, se afundar uns três, quatro navios, você vai botar dez mil homens no mar, que não vão desembarcar. Isso é dissuasão, e é dissuasão extra-regional sem armas de destruição em massa. É isso que há dez anos eu venho falando que nós tínhamos que ter. Há dez anos, desde 2012. E não inventei isso, não. Eu li porque a China já fez, a Rússia fez e o Irã está fazendo. Por que nós não fazemos? Porque ninguém convenceu ainda a sociedade que existe essa ameaça potencial e que não adianta a gente esperar a força-tarefa aeronaval com seus navios ali, na forja da Amazônia, para falar agora eu tenho que me armar. É tarde demais, defesa não se improvisa. Tem que começar hoje, ou tinha que ter começado há dez anos atrás, para hoje já está bem adiantado, não é completo, não. não é completo.